Onde há guerras e conflitos, divisões de pensamentos, somos raízes da evolução, a voz da sociedade, a realidade é nua e crua, só queremos paz para todas as quebradas. Analisando eu penso que país é esse, é várias guerras, interesse aonde está o nosso valor, o pátria amada e idolatrada, mãe gentil, olhar pelo nosso Brasil que o governo descontrolou, eu peço paz para todas as comunidades, meu futuro é Deus, quem sabe um dia vai melhorar, guerreiros e guerreiras vamos batalhar, vamos lutar, a paz é objetivo e esse eu vou conquistar. Pra zona leste eu vou mandando esse salve, pra zona norte eu vou mandando esse salve, pra zona sul eu vou mandando esse salve, muita paz e igualdade para todas as comunidades. Pra zona leste eu vou mandando esse salve, pra zona sul eu vou mandando esse salve, muita paz e igualdade para todas as comunidades. Chega de preconceito, chega de morte, chega de corrupção, o povo tá passando fome, somos a voz da revolução. Chega de preconceito, chega de morte, 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 chega de